Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, interior de Goiás, mas foi em Goiânia que a cantora começou a brilhar. Primeiro como compositora para duplas sertanejas que já faziam sucesso. Foram mais de 250 músicas na voz de outros cantores. Mas a artista queria ir além. Apesar de já ser conhecida no meio sertanejo por causa das composições, Marília Mendonça tinha o sonho de virar cantora. Começou de baixo, era presença constante nos bares de Goiânia, tentando um lugar na cena musical mais disputada do Brasil. O sucesso não demorou a vir e quando chegou foi de forma arrebatadora. A música Infiel foi o maior sucesso do DVD Marília Mendonça ao vivo, lançado há pouco mais de cinco anos e que virou fenômeno em todo o país. Marília Mendonça passou a ser o maior nome do feminejo, o sertanejo cantado por mulheres. Virou a rainha da sofrência, subgênero que enfatiza as dores de amor e se tornou a cantora mais ouvida do país. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Em 2017, ela contou para a Record TV de onde vinha tanta inspiração. Eu sou muito romântica, eu vejo as histórias, as piores histórias do mundo e eu quero florear elas, eu acho poético as coisas assim. Uma das agendas mais disputadas do Brasil. Em 2018, a caminho de um show, o avião que levaria a cantora sofreu uma pane. Marília Mendonça usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Só que em Goiânia caiu uma chuva fortíssima, a gente não conseguiu decolar. O filho de Marília Mendonça vai completar apenas dois anos em dezembro. Obrigado.